Fala galerinha, beleza? Vocês viram só que bacana a escada da Sigma. Ela é extremamente leve, confortável e o mais legal de tudo, ela tem controle de aderência, então ela não vai ficar escorregando, você consegue ter acesso a locais mais altos como esse carro aqui, por exemplo, e é bem resistente também. Lembrando que esses e outros produtos da Sigma você encontra aqui na loja ITP. Até a próxima!